Música Hello guys, मेरा नाम भूमने सर्मा और मेरा आप चैनल देख रहे हैं My Choice Property से आज हम सेंटर नुड़ा की लोकेशन पर आई हुए हैं सेक्टर 74 आज हम आपको SuperTec का एक प्रेजड दिखाने वाले हैं जिसका नाम है North High SuperTec Cape Town भी आ जाते हैं and North High भी आ जाते हैं जो सर्कल वाली आपको बिल्कुल टावर देख रहे हैं या आपका North High आ जाता है Já se que Mixiland é Commercial E Regencial Dunei Iskandar Option Ás Gráunas Pé Nóna Shops Banah Excess Bank O Gya KFC O Gya Pizza Heart O Gya Mas Káfes Sáre Brands Á Chuké Hain Jiasse Que Aap Déch Rhe Hain O O Pair Nóna First Floor Se Lê Kar Ké O Top Floor TAK 51 Ké High Tais Ké Joky Studio Apartment Á Hain And Iskandar Flat B A Jaté Hain 2 B H Ké 3 B H Ké Dunei Option Mil Jaté Hain Tô Iskandar Investment Ké B B A Tô A Pair Apartment A Jaté Joky Fully Furnish Builder K Dê Rhe 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 Saiz Ké B A 535 Sq Fit Saiz Mil Jatá Joky Fully Furnish Sq Karm K Dê Rhe 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 move que andar chisa ho gai é ground se lékar kê 20 floor tuk ready to move chisa ho chukui é jis que andar position de dhia é is que andar e plus point or bhi a jatá é que aapka jô 530 square feet kai studio apartment hai isse builder lease guarantee bhi dhe rá é jô ki 3 saal tuk aapko rent dhe gá 25,000 per per month ka to is que andar e plus point e a jatá é que aapko lease guarantee mil lhe aagy em center-nagrake aandar baat kire investment ky to maan ke chaliy e. aagy aap to bhk flair leete hai to karib karib aapko pae settie caman laag rupee ke bich A gente tem um investimento para investir, então você pode usar isso em um investimento, se você pode usar o centro na área de 2BHK, então você pode usar R$ 70,00,000,00 e depois você vai usar R$ 15,000,00 a month para garantir, se você pode usar R$ 40,00,000,00 R$ 25,000,00 a month para garantir. Se você não tiver um investimento, então você vai usar R$ 20,000,00 a month para garantir. E aí best option áio é investment że 40,000,000 rupes investment 1bh que studio apartment mil jogue a prime location ve juska rent que você é a a a a a a a a a o Transcrição e Legendas Pedro Negri